Um senhor que está gravemente ferido, né, Evandro? Exatamente, Diogão, pois é, foi neste final de semana, aliás, ontem à noite, com as imagens do Flávio Garcia, com os detalhes e informações do Brito, o homem ficou em estado grave ao ser atropelado na Avenida Henrique Manzano. O homem atropelado perdeu muito sangue no local, estava todo o tempo inconsciente, a vítima foi atingida em cheio por uma moto Suzuki, teve trauma de crânio, foi atendido por socorristas e também pelo apoio do médico do SAMU. O acidente foi ontem à noite na Avenida Henrique Manzano, bem em frente ali, Diogão, ao Estádio do Café, o cartódromo, o motociclista Jonathan Felipe Rodrigues, de 24 anos, também se feriu, mas com menos gravidade. O homem atropelado tem entre 60 e 70 anos, ele foi encaminhado ao Hospital Evangélico, mas não havia sido identificado até agora há pouco, viu, Diogão? Então, estamos monitorando, inclusive, no Hospital Evangélico, mas não havia sido identificado. Teve ali um senhor, aliás, um bispo, um pastor, que tem uma igreja bem em frente, até pediu até uma construção de um quebra-molas, aquele quebra-molas... Faixa elevada. Faixa elevada, viu, Diogão? Faixa elevada, isso. Porque ali os acidentes são constantes. Portanto, vamos aguardar agora, dona, de amanhã, a evolução do estado de saúde desse senhor e, pelo menos, a identificação, né, Diogão?